Hoje vamos aos emblemas do fansite oficial ProRaboo. A cada duas horas alternam os eventos para a entrada. Copie e cole o nome do quarto oficial ProRaboo, entre e diga ou LIT ou Pipoca. São dois telhos abertos, que alternam a cada duas horas. Eu disse LIT, né? Então você diz LIT e entra no tele. Entre no quarto seguinte e guarde na fila do roller. O jogo é fácil. É uma disputa de corrida com obstáculos. Quem chegar no final ganha. Aí eu consegui o emblema, né? Eu ganhei, acho que o cara deixou, porque ele quis. Eu ganhei. E siga o tele para o emblema e siga o tele para o emblema. Siga os dois teles, né? E o emblema é este. Vamos lá, o emblema. Máscara da felicidade. Este é o emblema. Mais um tutorial Raboo Hotel. Para vocês aí. Ligar suas emblemas. Para os fansites pro Raboo. Raboo Hotel. Mais. Tchau.